E aí pessoal, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês no início desse vídeo, então não pula, porque é uma surpresa magnífica Vocês conhecem, Mini World, é esse jogo aqui, é esse jogo magnífico, é muito parecido com Minecraft, é gratuito na Steam, no celular Em que é tipo Minecraft, tem servidores, tem várias coisas legais pra se fazer, tem vários itens malucos e várias coisas malucas pra se fazer nesse jogo E eu vou mostrar pra vocês agora, olha como esse jogo é maluco, olha como esse jogo tem tudo Estamos num mapa aqui de Mario Kart, onde tem vários carrinhos, olha isso aqui, eu vou pegar meu carrinho, vamos embora Atropelei a menina, falou E nós vamos fazer altas corridas e altos dribles, e assim começa a maior competição carresca do mundo Sai da minha frente mulher, vou quebrar o carro dela, vou quebrar o carro dela Se você não sai da minha frente, eu vou quebrar seu carro, viu Eu vou descer do carro pra quebrar o carro dela, me dá um segundo Sai do carro Isabela, sai do meu Não dá, a galera é muito mais habilidosa Pronto, quebrei o carro dela, agora vai eu e ela a pé Quebrei o carro dela, outra ali também perdeu o carro, vou quebrar o carro do cara ali também Vou quebrar, vou quebrar, quebra o carro dele, pega o carro dele, sai Boa Quebrei o carro dele também Esse jogo tem diversas coisas incríveis pra se fazer E eu convido você pra jogar esse jogo magnífico no primeiro link da descrição E não esquece de passar aqui embaixo e dar uma conferida do jogo no primeiro link Eu quero saber quem clicou E quem clicar comenta aqui embaixo, que é bem bacana Não esquece de deixar um like nesse vídeo que é legal E até mais, na verdade assiste o vídeo antes de ser até mais Até, não, assiste o vídeo, tchau E aí pessoal, o meu sopro é o que chegou aí hoje Eu estou com o novo vídeo pra vocês, no meu super carrão Sai do meu carro, sai do meu carro Você não me tirou do meu carro Você tá em cima do meu carro Você tá no carro aqui, é meu Meu Deus, você me tirou do meu carro, velho, o que é isso Você pode sair de cima do meu carro Pô galera, eu que achei essa ferrarizona minha, sai Vai virar o carro se você ficar em cima ali atrás Eu vou falar a verdade, e são blocos organizados O que? Eu não acredito Pera, 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 eu comprei um carro de concreto, é isso? É verdade Comprou, comprou, ouvir É, comprou Galera, é o seguinte Deixa eu explicar logo Hoje nós vamos jogar pega congelou Se eu pegar alguém, a pessoa congelou Congela Você pulou, Eric Ih, te pegou, hein, Eric? É, foi o delay, foi o delay Ok, eu vou pegar o vinho agora, eu vou pegar o vinho agora O vinho, volta aqui O vinho, volta aqui Sai fora Vai embora Não Agora, 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 agora Só vai pegar ninguém, só aquele cimento Eu vou pegar assim Olha, pera, pera Pera, pera, pera Ah, velho, não vai É basicamente isso, pega congelou Galera, espero que vocês estejam preparados para o açu Eu não tô Eu tô Vamos embora, então Então, vambora, quem tiver está Quem não tiver não está E agora vai selecionar quem vai ser o procurador Eu sou inocente Eu e o Eric somos inocentes O ouvido é João Ih, ixi Ah, sou eu, monstro, será? Se esconde Meu Deus Se ele pegar a gente, ele vai congelar a gente Sério, sério O que eu não entrei, não? Isso eu não deixo ruim do caramba Oh, eu tenho tempo para começar É você, meu amigo É o Eric, ele me congelou Não, eu sou inocente, você falou Mentira, eu tô congelada O jogo bugou, eu não consigo passar a partida Mas eu tenho fé em vocês, tá? Eu tô morrendo, eu vi essa na minha vida O Eric me congelou Eu salvar sua vida? Mas, mas eu não sou inocente, irmão Você falou que eu sou inocente É o Eric, é o Eric É o Eric, é o Eric Eu acabei de ver o nick dele ali Safado Então por que você falou Eu vou morrer, eu vou morrer Por que você falou que eu sou inocente? Você vai me matar, Eric Você tá feliz Alvinho, um bom leitão, hein Socorro Eu morri, então o Eric O Eric tem que achar o Alvinho Em menos de 4 minutos Não, é o 1 minuto e 20 1 minuto e 20 Certo Ok Gente, eu tenho que pegar esses NPCs aqui também? Tem que pegar eles também Como é que eu tô tranquilo que eu acho que eu buguei Eu não tô nem vendo ninguém mais Sério? Ah, então quita do jogo Ele quer vitória fácil, Alvinho Eu que estaria Eu que estaria Nossa, vai! Não! O que? O que? Alvinho passa na frente da casa correndo aqui O que? Deixa ele Nossa, eu esqueci na frente da casa correndo Calma Calma Ele foi embora daí, já, Eric Não, não Para! Gente! Vocês vão estar me enganando Deixa eu ver se não tá no baú Não tá Tá no baú? Vai que o cara tá escondido no baú, né? Ai, meu Deus do céu Meu Deus E aí? Vocês estão me zoando Pare de rir de mim assim Vou te amar por toda minha vida Mano Eu tô 30 segundos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tem como Ai, meu Deus esse jogo Eu tô fazendo mal Eu tô fazendo muito mal Ó, ó, Alvinho Tem um negócio ali Um boost pra você ali Ah, mas eu já ganhei Já ganhou já Já ganhou já Ah, roubado Roubado Porque ele não achou o último inocente É porque ele não achou o último inocente O Robert tá nofre aí Falta 5 segundos pra cá Ó, Robert ali Ó, Robert ali Ó, Robert ali Ó, Robert ali Foi ele que tava indo Ah, porque eu não entrei Tava indo Ah, eu tava em vontade Não, mas o baile que eu dei no Eric ali na casa Não, o baile não Você deu um detalhezinho Um aperitivo Eu tava, Eric, eu tava dentro da casa o tempo inteiro Você passou nem 200 vezes do lado dele 200 Gente Mas eu juro que eu não faço nem ideia de como que ele tava Porque não apareceu absolutamente nada Ó, galera, bom Vamos pra próxima João Você já foi Eu não fui Mano, reseta o mapa Ah, é melhor assim E agora começa Tá, vou fazer as contas também É o Jotinha Entendeu Aí, eu lembro que eles já as contas aqui, ó Precisa ser o Jotinha Não Jotinha O Ignacio, todo mundo junto Jotinha Jotinha Não, eu errei O Eric Já tá perdido Não, você já pegou o Eric Eu errei o povo Não acredito que você fez isso com o Eric Alguém me ajuda Eu nem sei onde é que você tá, Eric, pelo amor de Deus Ei, eu vou atrasar a boda, não Ué Se arrependeu, Marcelo Não, eu só pensei Você não precisa disso Você não precisa Eu tô filmando isso Eu tô filmando isso Eu tô indo pegar uma bunquês lá com a mão no Eric Ele pegou meu pezinho, galera Ele disse que eu consigo, o Eric vai morrer Alguém me ajuda aqui Gente, ele pegou meu pezinho Alguém me ajuda Monquês, 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 pera direito, Monquês Isso, Monquês, corre pra cá Ah, fala mesmo que eu tô indo pra aí, Alvinho Vem cá, Monquês, vem cá, Monquês Que inteligente, hein, Alvinho Que inteligente, Alvinho Que inteligente, hein Pelo amor de Deus, Alvinho Meu Deus Seguinte, Monquês Ela ficou dez segundos aqui E saiu Faltando milésimo pra me descongelar Não, não Ele pegou de novo Eu tentei andar e não deu Eu tentei andar e não deu Nossa, mas agora eu vou sair passeando no mar Pegando a galera do meio Calor humano, calor humano, Monquês Calor humano, calor humano, calor humano Calor humano, ah, descolou Nossa, você é muito tranquilo, galera Não, não, o pior de você não é que tipo assim Alvinho falou que tá marrindo Ela tá brava? Que isso Assim não dá, né Alvinho, não dá Que isso, que isso Você sabe que isso aqui é só um minigame, né É só um minigame, né É só um minigame, Monquês Nossa, se para, é só um minigame, Monquês Relaxa aí Vamos, vamos, vamos agora Vamos agora, agora vai Agora vai Agora vai? Eu acho que é Alvinho agora Eu queria sair de novo, mano Eu acho que é Alvinho Nossa, eu acho muito que é Alvinho É muito, Alvinho, ele tá muito caladinho Ele deve tá atrás de mim, ele tá atrás de mim Ó pessoal, ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar O Alvinho vai matar, galera Ele vai matar Eu só vou falar uma vez pra vocês, ok? É o Eric Mentira, mentira É o Alvinho É o Eric, nossa, é muito o Eric É o Alvinho É o Alvinho Ele tá ali, ele tá vindo atrás da gente, Monquês, socorre Eu acho que é você que tá vindo atrás da gente É o Alvinho É o Alvinho É o Alvinho, que carro, é o Alvinho É o Alvinho É o Alvinho É o Alvinho, eu tô falando pra vocês, gente É o Alvinho, eu tô falando pra vocês, gente É o Alvinho, é, pera, parou, parou, fica aí O que acontece, o Alvinho Fica aí, fica aí, Cê é Diálogo, parou, parou, parou Desde 2012 Aí ele sabe, aí ele sabe como eu funciono É o Alvinho Ó É o Alvinho E aí, ó É o Alvinho Ai, quando vai o NPC, congelando todo mundo. É o JV, é o JV. Galera, eu tô achando que é o Isaac, é o Isaac, aquele NPC que passou aqui, passou em cima de mim e me congelou, passou em cima do Eric e congelou, é o Isaac, hein, galera. É o NPC. É o JV. Eu vou morrer, galera. João, é o primeiro, tô morrendo, João, tô morrendo! Olha essa entrega! Pera, 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 não é o JV? Não. É o NPC. Então é realmente o NPC. Já imaginou? Não é possível ser o NPC. Pera, não, 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 vocês me juram que não é o JV. É o Isaac, eu tenho certeza que é esse cara aqui, ó. Então é o NPC mesmo. É esse cara aqui, ó, eu tenho certeza que é esse cara aqui, galera, vem aqui. Calma aí, vamos fazer um teste. Não é o Alvinho mesmo? Não sou eu, tô falando que não sou eu. João, é aquele cara ali, ó, é o Isaac, ó, é o Isaac, eu tenho certeza que é o Isaac. Como assim? É o Isaac, eu tenho certeza. É o Isaac mesmo, mano. E a Discord é geral, todo mundo, vamos ver. Ó, 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 eu vou encostar ele, encostar ele. Ih, é o Isaac. É o Isaac. Ninguém vai me pegar aqui ainda? Junta geral aqui, galera, junta geral aqui, é o Isaac, é o Isaac. O pior é que o Isaac, ele me congelou e congelou o Eric. Como vocês conseguiram perder o NPC? Não, porque a gente não imaginou que fosse, entendeu? O João não puxou o Haki e flecha, né? Uma bola de neve aqui. Mas daí é só entre e descer o soco mesmo. Ó, galera, cuidado, o Isaac tá chegando. Ah, congelou! Deixa eu te pesquisar, deixa eu te pesquisar, deixa eu te pesquisar, deixa eu te pesquisar. Eu sinto muito, um abraço, um abraço. Tá muito congelado, tá muito frio, tá muito frio com a gente. Não, 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 pra parar com isso aí, pra parar com isso aí. Não, mas é que tá muito calor, gente, tá muito calor. Galera, olha esse gelo aqui comendo, galera, olha esse gelo, galera. Olha o Isaac aí, Eric. Vai, galera! Eita, ele tá indo em direção ao Viu! Ih! Ahn... A galera já vai acabar perdendo o jogo, hein, galera? A gente vai acabar perdendo o jogo! Salva, salva, salva! Ah, não, tá gelando! Uh, dois trouxas! O Viu tá puxando. O Isaac não ganhou. Quase que o Isaac ganha, velho, não tem como. Mano, como que o Isaac era o... Não era só o Isaac, eram mais dois caras também ali, dá pra parecer muito chato. Não, 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 é que a gente foi ajudado pelo... Ah, são os bots que dão pra gente. E eu não recebi a ajuda deles. Ninguém me ajudou, não, ninguém me ajudou, não, galera. Vou começar agora, agora vai, não vai ser o Isaac. Não vai ser o Isaac. Acho que vai ser NPC de novo. Vocês desativaram os NPCs? Não, né? Não. Não mesmo. Tá vendo o NPC ali, rapaz? Eu perguntei antes de começar. Ok, quem é? É a Moon Case. Sai tu, perto de mim, sai tu, perto de mim! É a Moon Case, é a Moon Case, é a Moon Case, é a Moon Case. É a Moon Case, é a Moon Case, tô... Não, pera aí. Eu tô de boa, eu tô de boa. O Jouto também tá muito calado. Não, Jouto também. É o Jouto também. Ah, quer um balinho, ó, Vivi? Eu quero, eu quero. É a Moon Case, é a Moon Case, aqui, ó. Balinha, 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 balinha. Ó, é a Moon Case, aqui, ó. Na minha frente, ó. É um NPC, é um NPC. É a Moon Case mesmo. É a Moon Case, mas aí qual que é a graça, né? Mas não... Olha a Moon Case escondela na gente, ó. É muito mais da hora. Mentira, mentira, mentira! Vai, 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 NPC. Você tá me suando! Jouto também, Jouto também, já te ajudo, Jouto também. Bruno! Eu já te ajudo. Não, eu tô preso, tô preso. Ó, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Bruno, nossa... Nossa, mas o grito que o Eric deu. É porque ela passou pela ponta, eu não. Nossa, como assim? Ei, quem tá... Power ups. Power ups. Mentira. Nossa, mas do lado? Não! Eita, 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 eita! Nem vêem vocês dois. Nem vêem vocês dois. Nem vêem vocês dois. Ah... Tchau, Eric. Opa, Bruno, me ajuda. Ele não tá pedindo ajuda pro Bruno. Não pode ser. O que é isso? O que é isso? Olha só. Olha só. Olha só. Oi, Bruno. Tá meio ninja. Tá todo mundo preso, mano. Quem que eu salvo? Meu Deus, ela tá em cima de mim. O Eric tá só a cabeça. Tchau, Monquês. Não, não tem como cair ali. O que que é isso? O chão é falso, a ravina é falsa. Olha, eu tô vendo aqui te olhando, hein. Eita, 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 eita. Pera, o quê? O quê? O quê? O Bruno ali tava... Ela até importou. O Bruno ali... Ah, Monquês tava fazendo raio. Eu gostei. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Easy peasy. Na primeira parte dela morre. Eu não peguei ninguém. Os botes batem dela. Easy peasy, galera. Easy peasy, entendeu? Easy peasy. Beleza. Não tem nada mais fácil do que a vitória. Nossa, mas deu ruim pra... Nossa, nada ruim. Nossa, não. Eu tô muito bravo, viu? Eu tô muito bravo. É o Eric. É o Eric. Eric, eu sei que é você. É o Alvinha. Jatavei Monquês tava lado a lado e ninguém fez nada. Eu também tava do lado. Eu tenho problema com ciência. Então posso confiar no Jotinha? É o Alvinha. Eu tenho... Eu tenho... É o Alvinha. Ó, Jatavei Monquês tava lado a lado e ninguém fez nada. É... Eu tava lá do Ledes, mas eu sei que eu não sou. Eu tava do teu lado. Então só sobrou você, Eric. Só sobrou você. Você não tava do teu lado. Tá vindo pra cima de mim, por quê? É o Eric! 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 Acabou de congelar o NPC na minha frente. Acabou de congelar a Pauline. Cara de pau, hein, Eric? Eu tô do lado aqui, ó. Eu tô do lado, mun. Eu tô atrás de cima. Ei, calcula, João. Calcula mais um, dois, mais dois. Calculou aí. Cadê? Ó lá. Cadê? Cadê o JV? Cadê o JV? Hum, cadê, né? É o Alvinha, é o Alvinha! É o Alvinha ali! Beleza, é. Beleza. É o Alvinha ali, velho! Ó, Eric, é o Mukase! É o Mukase! É o Mukase! É o Mukase! É o Mukase que congelou. É o Mukase que foi congelada. É, é o Mukase que foi congelada por mim e pelo Eric. É, hã? É. Sabe por quê, gente? Não precisa bater na pessoa, é só encostar. Eu avisei vocês que ele passou do lado do NPC. Não, é que a Mukase me entregou mesmo. Queria falar não, mas salvar eu e o JV salvar dois em um. Não, é salvar um e meio. Eu não vou aí, não. Obrigado. Onde é que tá o garoto? Ai, meu Deus do céu. Onde é que tá o garoto? Eu também não sei não, ele tá no shift escondido, acho. Eita, meu Deus, o que é isso? Eu vi esse teleporte aí. Eu nem sabia onde é que ele tava, véi. Como é que eu ia entregar? Passou um risco na minha tela aqui, você acha que eu não vi ele indo pra lá? Eu nem sabia que ele tava lá do nada, ele apareceu? Eu não usei comando, eu não usei comando. Você apareceu na cómica, eu nem vi. Relaxa, eu não usei o power up. Eu não usei o power up. Ah, power up. Nossa, eu não usei comando. Power up. Vamos à última partida decisiva, galera. Ah, ah, ah. Fui voando pro lado de lá. Última partida decisiva. Pra ver quem é o maior, pega como esconde. Pega congelou. Se fosse, vocês vão perder muito peso, sabe? Ok. A gente já tentou gravar, e quantas vezes eu fui o murder? E quantas vezes vocês me acusaram, exatamente, de ser o murder? Todas as vezes vocês falam, ah, é o Erick, é o Erick, é o Erick. É o Erick, é o Erick, é o Erick de novo. Vai ser muita cara de pau, velho. É o Erick de novo, é o Erick de novo. Ah, não! Que que é isso aí? Ah! Tô te protegendo, estevei, fica aí. Não vai mais, não vai mais. Ah, não vem com essa pra cima de mim, não. Ih. Congelou todo mundo. Congelou todo mundo. Ficou só o Jotinha vivo. Não, nenhum Jotinha. O Jotinha tá congelado também. O Jotv tá congelado? Ah, um quilômetro. Ah, então já acabou já. Pera, pera, pera. Aquilo é um bug? Aquela barra de gelo olhando pra tava com o bug. O Jotinha virou um bloco de gelo. Descobriu o bug. Descobriu o bug, né? Se teleporta congelado, rapaz. Não é a última, não posso ser o Murder agora. A última agora? A última foi agora. Agora? Não, a última agora. Mas por que ser a última agora? Porque eu fui o Murder, daí, né? É, tem que ser a última. Ok, a última. Tem que ser a última. Verdade. A última. A última. A última. É o Jotinha. É o Jotinha. É o Jotinha. Nossa, eu tô com medo. A última. A última. A última. Tem que estar na lama, já. Vai descongelar o bote, né? Tem que estar no bote, não. A última. Porque lá bota fofocar. Meu Deus, por que você tá fazendo isso com o David, João? Com a Yane? Com todo mundo... Ei! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Não! 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 Mas ele matou a palavra, hein? Deixa eu ouvir por último. Tem como não. É, pelo menos isso. Se o vídeo vai ficando por aqui, vocês vão se derrota. Espero que eu já goste. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. Todo mundo aqui é desonesto, menos eu. Deixa o seu like. Menosivo! Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Tchau!